Mecha verde, só um na frente? Não, não, aí vocês estão alastrando. Se eu for pra final, pinto o cabelo de verde. Pode cobrar, velho. Se eu for pra final, eu pinto o cabelo de verde. Isso vocês podem me cobrar. Mas tem que ser presencial, né? Final presencial, com o público.